Música E saudade em meu mundo cair Grito seu nome sonhando E fico esperando você retornar Perdido no silêncio da noite Já não sei mais chorar Música A cada dia que passa matinho de dor No grande vazio que eu vivo Procuro encontrar um novo amor Mas quando a outra eu abraço Percebo o fracasso Termina a ilusão Sinto que junto levastes o meu coração Música Os meses passaram correndo e um ano chegou Um ano que só a saudade Tomou seu lugar e acompanhou Se esta porta se abrisse Você surgisse sorrindo pra mim Minha tristeza imensa teria um fim Minha tristeza imensa teria um fim Minha tristeza imensa teria um fim Música 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 A CIDADE NO BRASIL